Vamos esquecer Porque o amor é tiro e queda Tira toda a tristeza do coração Vamos esquecer, vamos esquecer Eu sou da escola do perdão Porque o amor é tiro e queda Tira toda a tristeza do coração Daí o dito popular Se ajoelhou tem que rezar Mas o amor esquece sempre de cobrar Quanto mais paga ele mais deve, ele mais dá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos esquecer, vamos esquecer Eu sou da escola do perdão Porque o amor é tiro e queda Tira toda a tristeza do coração Daí o dito popular Se ajoelhou tem que rezar Mas o amor esquece sempre de cobrar Quanto mais paga, ele mais deve Ele mais dá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos esquecer Vamos esquecer Eu sou da escola do perdão Porque o amor é tiro e queda Tira toda a tristeza do coração Tira toda a tristeza do coração Tira toda a tristeza do coração Tira toda a tristeza do coração